É, pessoal, ficou bem provado aí que tudo depende do lado de onde vem, né? Em todas as áreas, em todos os quesitos. Imagina um deputado de direita, um senador, alguém de direita pegando um aviãozinho, um jatinho, que, sei lá, jogar baixo aí um frete de um avião desse, que 200 pau, 200 mil. 200 mil? Será que eu estou enganado mais ou menos que isso? Eu acho que, eu acho, posso estar enganado, mas acho que beira é isso daí. Posso estar enganado, mas no mínimo deve ser menos de 100 mil reais, né? Não deve ser. Pra ir assistir um jogo, um jogo de futebol. Imagina alguém de direito fazendo isso. Rapaz, aquele jornal lá ia estar falando Bolsonaro, 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 Bolsonaroista, 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 pegou o avião, Bolsonaroista, Bolsonaroista, foi assistir jogo. Bolsonaroista, Bolsonaroista, falou do... Foi racista, Bolsonaroista, racista, Bolsonaroista, Bolsonaroista. Eles iam estar falando isso o dia inteiro. Eu não assisto aquele canal, mas eu tenho certeza que eles não falaram nada. E se falaram, ah, ela estava num momento... Se eles falaram, ah, mas ela falou, mas estava num momento de futebol, né? Nessas horas, pode. Eles, pode. Estavam querendo criar uma lei aonde isso daí gera cadeia. E aí? Queria prender a tua pupila? Eu acho que não, né? Está mais do que provado que, dependendo do lado, pode. Do lado errado, não pode.